Olá pessoal, me chamo Osney e faço parte da Equipe Trader, o nosso site é o equipetrader.com.br Você pode mandar suas dúvidas para o nosso e-mail atendimento.com.br É um prazer estar com vocês hoje para tirar mais uma dúvida de um colega que mandou um e-mail para a gente questionando a diferença entre pagamentos de proventos em dinheiro ou em ações. Então vamos falar um pouquinho disso hoje. Apesar de já ter gravado um vídeo sobre esse assunto, achei bacana voltar a tocar nesse assunto porque realmente deixa bastante dúvidas. Então vamos lá, alguns conceitos básicos. Então a gente tem pagamento em dinheiro ao acionista, portanto ele é sócio da empresa e quando a empresa obtém lucro, ela é obrigada a repartir parte desse lucro, pelo menos 25%. Essa é a lei no nosso país. A empresa obteve lucro, pelo menos 25% desse valor tem que ser repartido aos seus acionistas. Então esse valor é pago em dinheiro por duas formas, ou dividendos ou juros sobre capital. Dividendos é sobre o lucro líquido. Já foi pago em impostos, então todos os impostos pela empresa. O acionista recebe esse dinheiro, beleza, fechou, não precisa pagar nada de imposto. Já juros sobre capital, esse valor ainda não foi deduzido em impostos. Então cabe ao acionista, após receber esse valor, pagar os impostos. Tá ok? Então recebendo parte dos lucros, duas formas, dividendos e juros sobre capital. Dividendos já foi pago pela empresa os impostos, o acionista não precisa recolher nada e juros sobre capital o acionista deve recolher. Agora, a distribuição de ações em forma de bonificação ou subscrição não é de acordo com o lucro da empresa, isso não tem a ver com o lucro da empresa. Normalmente, na grande maioria das vezes, então é uma incorporação de capital. A empresa vai incorporar capital, ela ou bonifica os seus acionistas, ou então dá o direito do acionista comprar as ações, as novas ações a um determinado valor. Então essa é a diferença. Qualquer pagamento em dinheiro é parte do lucro, já a bonificação e a subscrição não faz parte do lucro da empresa, ela não está distribuindo lucro. Ela está bonificando o acionista, na maioria das vezes, em incorporação de capital. capital, geralmente em função de aumento de capital ou incorporação das reservas. É importante destacar que ao contrário dos dividendos e juros sobre capital, onde existe um efetivo desembolso de dinheiro, então a empresa está tirando dinheiro e está distribuindo aos acionistas, já na bonificação ou na subscrição isso não acontece. Então a grande diferença é essa pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês pela audiência, lembrando a todos que temos o nosso encontro diário, às 17h30, participem, é só entrar no nosso site equipetrader.com.br, a nossa parceria com a corretora Rico, através da HR Investimentos, que é um escritório de agente autônomo. Vocês precisam de uma corretora, não tem rito de comprar e vender ações, a não ser por intermédio de uma corretora, então conheça a nossa parceira, é importante, é bacana, porque eu indico, eu opero, eu recomendo, então conheçam, vocês terão acesso a gráficos e muitas ferramentas de forma gratuita. Acesse o nosso site e vocês terão mais informações, equipetrader.com.br. Um abraço e até um próximo vídeo.